Hoje Israel atacou alvos ligados ao financiamento do grupo terrorista. Israel anunciou encontrado um bunker do grupo extremista Hezbollah com mais de 500 milhões de dólares, o que equivale a quase 3 bilhões de reais em ouro e dinheiro em Beirut. Israel achou no bunker secreto o túnel do Hezbollah, um bunker dentro de um túnel, onde eles guardavam o tesouro. Dinheiro, ouro, diamante, tudo estava lá. Olha, eu achei assim, eu disse, meu Deus, parece engraçado, mas até o esterro, sabe que o dinheiro não vai valer mais, já começaram a colocar o dinheiro em ouro, começaram a colocar o seu dinheiro em ouro, começaram a investir naquilo que é o futuro. Eu acho que há um tempo que eu tenho falado aqui aos irmãos, olha o que os milionários estão a fazer, estão a investir em ouro, aqui mostram como isso aconteceu, como o fato realmente aconteceu e pronto, o local, inclusive analisaram a área do prédio, o dono do prédio era um hospital e o dono do prédio não reconhece isso, não reconhece. Mas o que soubemos que Israel recuperou muito dinheiro, muito ouro, muita riqueza, em um prédio por baixo, o túnel passa por aí, em uma área específica que eles puseram um banco deles aí. Olha isso, isso tudo. Olha ouro, dinheiro, meu Deus do céu. Tem outros factos que eu quero conversar aqui com os meus irmãos. Bom, a mensagem de Israel sobre o Brasil estão a monitorar muitos integrantes ou líderes, alguns líderes do Hezbollah. A preocupação de Israel sabendo que o Brasil é o novo destino dos líderes do Hezbollah. Muitos estão a se esconder aqui, no Brasil. Sendo que Israel já eliminou a maioria que surgiam. Vem outro, elimina, vem outro, elimina, vem outro. Acaba de eliminar outro. Ficou tipo assim, seja do outro lado. O Hamas também. Eliminou vários. Só que nesse momento, eles estão a dizer que no Brasil tem muitos líderes do Hezbollah estão aqui. E eles acreditam em América Latina, em vários países aqui da América. Também citaram o Panamá, tem muitos líderes do Hezbollah, estão a criar bases militares nessas regiões, porque sabemos que lá no Oriente Médio eles já não têm espaço. Agora, onde eles são bem-vindos é onde estão escolhidos. Olha, isso não é uma teoria da conspiração. É algo que já se tornou público. Desde ontem estava já a pipocar. E hoje, tipo, eu acho que todas as notícias se fala disso. Eu vi isso ontem, como eu não estava gravado, não estava em casa, não consegui falar aqui. Significa no Brasil, agora, estamos cercados com esses homens. Como? Porque eles têm contatos por aqui. E soubemos que existe alguém nessas regiões que apoia essas organizações. Então, simplesmente, estão na casa do amigo deles. Podemos considerar sim ou não. O que vai acontecer? Eu acho que, mais ou menos, 15 anos atrás, ou 20, 15 anos, eu vi na televisão, quando atacaram a França, enquanto o Brasil noticiava tudo o que acontecia na França, depois daqueles ataques, esqueci, houve ataques fortíssimos. Houve ataques na França que provocou terror. Enquanto o Brasil repudiava, falava dessas coisas, os terror mandaram mensagem contra o Brasil. disseram, esse país aí, inclusive falaram, CPI de M, de M, esse país de M, ponto. Você sabe, a próxima seria esse país que vamos atacar. Eles tinham dito naquela época. Não sei se era só para dar medo na mídia brasileira, que estava a repercutir a situação. Agora, se eles estão a aparecer para ficar aqui no Brasil, criar aqui a força, a retaguarda, será, o que está a acontecer? Será que isso é verdade? Será que essa notícia é verdade? Mas nós sabemos que a inteligência israelense é uma das melhores. A inteligência israelense é uma inteligência muito avançada. E nesse momento, pelas conquistas que Israel tem tido no Oriente Médio, isso dá medo a essas lideranças se estabelecerem lá. Então, nesse momento, nesse capítulo, temos que observar quais são provas que Israel vai apresentar nos próximos dias. Mas Israel se pronuncia categoricamente, está preocupado, porque está havendo o crescimento dos líderes do rei espontular na América. E estão monitorando a presença do rei bolano no Brasil e a América Latina. Diz a embaixada também. Embora que não é a palavra da embaixada, que a inteligência, a inteligência israelense, é que se pronunciou nisso. Isso se fala em muitos sites de inglês desde antes de ontem. Em português começou a entrar ontem, até hoje. Agora eu acho que a embaixada se pronunciou já, ontem. Então, se já esses indícios, soubemos qual a posição, como tem sido tretas entre Israel, não é bem Israel, não é bem o Brasil, mas o presidente brasileiro. Então, quando algo assim está acontecendo, isso significa o que? Será que ele está ajudando? O que está acontecendo? O que se passa? Bom, um coronel israelense perdeu a vida no meio dessa batalha. E esse coronel era um dos coronéis muito importantes. Aqui estão a falar que o coronel ruzu israelense, morto durante a operação em Jabalia. Bom, você não vai ver a mídia falando dessas coisas. Aqui está. Inclusive, Israel homenageou esse coronel, comandante de brigada israelense, morto em Jabalia, no norte de Gaza, diz exército. Então, Israel também está tendo baixas, não é só o outro lado. Israel também está tendo baixas. Inclusive, Israel teve esse capítulo, esse coronel ainda, quase que tiraram a vida do Netanyahu. Essa é a casa do Netanyahu, que depois do ataque, houve um ataque do grupo reis Bolá. Eles atacaram. Essa é a casa. Você vê assim. O ataque aconteceu no sábado. Essas imagens, que você vê. Mas ele não estava em casa, mas o intuito deles era eliminar o Netanyahu. Você vê. Desde que começou esse agir, é a primeira vez que o Netanyahu foi atacado diretamente. Será que ele é o novo alvo? Ele é o foco. Bom, eu vi, um tempo atrás, os UTI, não sei bem o nome aí no Iêmen, grupo. Eles atacaram, a partir de lá, do Iêmen, um míssil bem direcionado para Israel no aeroporto. Era no dia que o primeiro-ministro saiu dos Estados Unidos da América, depois daquele discurso que ele fez lá na ONU. Depois disso, é o dia que ele estava a chegar no aeroporto. Não sei se eles tinham a informação do horário que ele estava a chegar, mas aquilo também mostrava a intenção de atingir o primeiro-ministro. Só que, pela primeira vez, o ataque foi na casa dele. Sorte que a mulher dele não estava, nem ele, ninguém estava na casa. Eu acho que eles estavam no lugar protegido do governo. Então, praticamente, é isso que está acontecendo em Israel. A situação em Israel continua preocupante e soubemos que o mundo está a viver o seu tempo final, os seus tempos finais. Você que é cristão, conhece a mesma palavra que eu falo, que eu repito, por aqui. Você precisa se preparar. Cada dia que passa, nós olhamos, vemos que somos peregrinos aqui na Terra. Que Deus abençoe a todos, que a graça de Deus cubra quem acompanha esse vídeo até aqui. Muito obrigado aí. Não esquece de deixar like, compartilha, para abençoar outras pessoas. Foi você, irmão Ana Fê, Pastor Belizio. Graças para os irmãos. Olá, meus amigos do emagrecimento. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rodrigo e eu estou aqui hoje no canal do Irmão Belizio para apresentar para vocês mais saúde, mais qualidade de vida. Falamos aqui em nome do Nutrim. É um produto totalmente natural, à base de plantas, ervas medicinais, que vai auxiliar você a reduzir medidas, a eliminar aquela barriguinha indesejada e voltar no corpo que você tinha antes, né? Apresentamos para vocês, temos duas maravilhas. O Nutrim Premium, com 30 cápsulas e elimine até 9 quilos no mês, tomando apenas uma cápsula ao dia. Temos também esta incrível novidade, que é o Nutrim Black Extra Forte. É, também com 30 cápsulas e elimine até 14 quilos no mês. E olha só, vamos deixar aqui fixado nos comentários o meu WhatsApp. Clica lá, me chama e para você que falar que viu aqui no canal, vai ganhar desconto, vai ganhar frete grátis. Na compra do kit você ganha o frete grátis e vai ganhar 15 cápsulas de brinde. Tá bom para você? Bora para cima, que é tempo de emagrecer, amigo! Tchau, tchau!